Aí gente, ficou legal, seis varas cabem aqui, com as carretilhas, a vantagem de ter aberto aqui é que eu posso regular os cabos, põe os cabos de acordo com o que eu quero que as carretilhas ficam, e elas vão ficar presas aqui, olha lá, passam todas para dentro, seis varas, fica presa ali, e eu pus esse aqui, para travar, para não cair, ficou bem legal, aqui está navegando, navega com as varas aqui, não tem perigo de cair vara, fica vara jogando, batendo aí, vira de quebrar, nem nada, olha aí, aí vai pescar, tira a vara que vai pescar, está aí, ficou bastante legal, olha lá, as vão lá para dentro, aí se a pessoa quiser botar aquelas proteções lá nas ponteiras, pode também, né, né, ficou legal, tá aí, aí é a enhoquinha aí, né, se vocês gostaram aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que as dicas aí a gente vai passando para vocês, ok, valeu!